O que? Pula, deixa eu pular. Mas é, eu tô indo mudar agora, pra... Vou mudar. E mostra, que cal foi essa, velho? Cal, mostra. Eu já morro, já. Eu também. Vamos pro lobby, já. Vamos ver como é que é ficar no lobby. Desgraçado aí, mano, pra não perder a ranqueada mais. Boog? Que bug, velho? Não ficou sabendo não, velho? Não. Os caras não perdem ponto, velho. Esse é o maior bug mais apelão que eu já vi em todos, velho. Ah, meu negócio... Vou te explicar mais ou menos como é que funciona o bug, mano. Os caras, eles... Não jogam. Oxe. Não perde ponto. Caraca, velho. Pô, e é tenso, né? Nossa, velho. Agora que eu entendi, mano. Não, mano. Que da hora esse bug, velho. Eu vou fazer também. Fica do lado, caralho. É de graça, velho. Meu Jesus. A chapeunação, velho. A chapeunação. Nossa, eu tava viajando nessa ideia. Tem cara aqui, tem cara aqui mesmo, Crutch. Tem. Cadê eles? Caralho, é aqui, porra. Agora você... Agora ferrou. Ah, cacete do caralho. É qual lugar é ele? É aqui, viado. Dentro da escola. 75 é. Dentro da escola laranjada. Nada. Tem dois. Relaxa, eu vou frunk aqui. Miado. Boa. Tem costas. Atira no cara das costas aqui. Boa. Boa, boa. Eu não tenho isso. O quê? Arma boa. Ah, tem grosa. Arma que você odeia. Porra, velho. Grosa é muito demais. Quem joga de grosa? A grosa é boa, pô. Baixa ela grossa com os outros. Não tem graça, cara. Aí, Crutch. Tu viu aquele rolê mais aleatório? Não, mano. Eu falei... Opa, fé. O que é aquilo, velho? O cara do nada brota. Aí, você tá ligado na nossa promessa, né, mano? Aham. Tá ligado. Agora, nosso WhatsApp é concessionário, mano. Quando a gente fazia alguma coisa, tem que ir lá compensar, mano. Aham. Tá ligado, mano? Aham. Aquele rolê foi mais aleatório da minha vida. Tem cara aqui. Ih, porra. Cadê? Tá ligado. Ali no sentido W. Cuidado. Ele pode ser perigoso. Ah, são dois, são dois, são dois, são dois. São dois, são dois. Opa, ele me acerta, mas eu não. Peguei o padrô. Filha da mãe. Ai, bangou, bangou, bangou. Tô seguindo a Silvinha. Não, não, não sai daí. Ah, ele é o Crutch. Não, não, não. Aê, corno. Jogou muito o Crutch, quer dizer. Eles estão aqui já. Ah, de novo, velho. Banga, filha da mãezinha. Banga. Isso, fala pra sua filha da mãezinha. Agora eu tenho que te confessar. Quem bangou ele não foi. Na moral, velho. Foi tudo pros... Pode ser que eu tenha chegado. Pode ser, não vou ser. Filha da mãe, cara. Na moral, velho. Eu fiquei cego umas 400 vezes. Ai, crente. Você sabe qual que é o... O personagem de anime mais... Mais... Pera aí, deixa eu lembrar qual que é. Você sabe qual é o personagem de anime todos os tempos? Qual? Ele é mais o quê? Não, o personagem de anime mais foda de todos, de todos. Personagem de anime... Qual que é? Não sei não. É o Shiryu, mano. Ele venceu a cegueira e o câncer. Essa aí é só pra quem já se conhece de Dragon Ball, né? Eu nunca achei que a valor dos Ogex, mano. Isso. Barrilzinho. Sabe aquela musiquinha aqui quando é que começa o vídeo a tocar? Faça elevar o cosmo do seu coração. Puxim, puxim, puxim. Era a força da força da rua. Você tentaria levar. Meu Deus, que brisa. Tem cara aqui, ó. Tô vendo... Não, tô vendo não, irmão. Você tá sozinho. Calma aí. Calma aí, viado. Tô sozinho. Tá pegando o kill. Caralho, viado. Em cima da casa? É. Quer que banga? Quer que banga? Pera aí. Ah, porra do meu. Ah, só matar, só matar, só matar. Cadê o cara? Ó, outro papo, outro papo. Outro papo. Mas eu tô meio ruimzinho de lutinho. Boa. Não, não. O cara me deixou miadinho. Ah, é. Fiquei sabendo por aí. Rei do gato. Fui no cartório, trocou o nome, é tudo certinho. Pensar até em trocar o nome do canal de piozinho pra rei do gato. Ô, louco. Tem uns piozinho fake por aí, tá ligado? Ah, tô ligado. Tem uns piozinho que nem é piozinho de verdade, porra. Roba, tu. Vingadores, avante! Não, aqueles danos, mano. Os danos... Ai, cacete, cacete. Me atirou muito. Deu capa, cagadinho. Tem kit aí? Drop aí. Calma aí. Segura que tem dois. Vou dropar minha moita também, se quiser minha moita. Eu tenho 4x aqui, se quer? Não, já tô de boa. Eu quero voltar pra vida. O cara vai flanquear a nós. Vamos aí. Só fala pra onde é que foi. Ixi, ele tá em cima. Ele tá, tipo, no morro. NE, mas o outro tá flanqueando, eu acho, já. Eu tô com dois gelos. Falou! Falou! Foi! Deixei miadinho. Pegou no gelo. Ai, 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 ai. Corre, corre. Pegou no gelo, pegou no gelo. Filha da mãe, cara. Vamos ter que avançar e partir. Opa, tem cara aqui, tem cara aqui. Onde? Ah, não, não, é seu cachorro, cacete! Meu deus! Acabou meus gels, hein, meus gelsinhos. Pega aqui, pega aí, eu tenho um. Calma aí, bom, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Nossa, irmão. Nossa. A parada mais engraçada do mundo, véi, do mundo. Não tem, não tem, não tem como algo ser mais engraçado. O quê? Tava jogando, mano, eu e o Mickey, né? Empurgar a rata da parede, tá aqui pra você colocar. Só atirar, só matar. Nossa, muito, Miado 1. Ó. Pode matar. Banguei. Vou bangar também. Banguei. Ai! Nossa senhora, que reflexo! Boa. Cacete! Tem cara ali, eu acho, viu? Tem, tem medfita aqui, ó. Ah, tem um dinheirinho aqui também, pega o dinheiro aqui. Caraca, tem que ir rápido, né? Pegar o carro, acho. Pegar o carro, mostra ali, vamos monstriar. Além e a força. Que, que! É o nome dele! 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 Nossa, eu tô sem colher, tio! Ixi! Tu já jogou quantas partidas hoje? Ah, mano! Umas... 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 Ufa! Tem cara aqui, tem gelo. Tem queilinho, tem queilinho. Opa! Dropa ou não? Matei um O cara em cima? Caralho Tem cara nesse Geo aqui? Creio eu que não Caraca, que estranho Tem dois Geo lá na frente, acho que pode ser de alguma pessoa Que tenha usado o Geo antigamente Tem quantos Geo você? Vou tropar mais um aqui Tropei Olha a panela Meu, avassaladora Boa Caraca, eu tava tirando no cara achando que ele tava deitado só Pra finalizar Miuski Qual lugar? Tô vendo Boa, filha da mãozinha Mano, eu tô mais perdido que cachorro de plástico Tem cara de atirandinho aqui em baixo Ah, papai no meu kill de capa Estoura o peito, estoura o peito Aham Cravei, cravei Ah, mano Filha da mãe foi pra casinha, filha da mãezinha Bios, mano Fábulos vocais E te pisei Tô, eu tô se queim Tá mandando Muito fácil falar inglês, caralho Ah, você fala inglês? Nem bola a língua Eu nem bola a língua pra falar Esme deico Teu libera o peito Vamo fazer, vamo fazer uma música de funk Vamo investir no funk, vamo virar funk MC crush na voz Vocês não vão entender nada Vamo juntar 3 coisas que as pessoas votam Vamo juntar Free Fire, Bruna Sufistina O que? Tô vendo, tem um cara aqui também Matei um ali que tava solo Mano, tenho visão rádio X Tá ligado? A minha visão é ultravioleta Enxerga mais que a visão pode ver O louco tem que ser 3 caralho Onde? Eu tenho um Calma aí, calma aí, deixa eu fazer flash Pronto Baguei um Pode ir, pode ir Pera aí que eu banquei também Vou olhar pra baixo Olha ali, olha Tapei! Tem mais cara lá embaixo, hein Não acabou ainda não Eles tão vindo lá de baixo, tão vindo lá de baixo Vê se pega a flash Caralho, velho, alguém viu isso, velho? Com o tiro no cara de 150, o cara não morria, velho O cara deve tá aqui embaixo Porra Vou bangar, vou bangar, hein Banga aí Tô flash Matou? Não Ixi Cadê os caras, viado? Ah, tô vendo Onde? Tá, já era, já era Pode matar Já era Matei um aqui Oxi! Cadê os caras? Cadê os caras? Ah, não é possível que esses caras tão embaixo Não é possível Os caras tão embaixo Se tiver embaixo, já pode me lapir Tô aqui Laça Quem, nossa! Ah, porra, velho Abatou os dois Nossa, velho Nossa senhora, mano Caralho O cara tá de batata, velho Batata Tem que pegar sua batata e fazer uma limonada Valeu Caralho Caralho Caralho